Bom pessoal, dei uma carguinha no aparelho então, vamos continuar aqui, eu vou dar um jeitinho aqui nessa bateria, vou botar uma fita, uma fita de temperatura aqui para, para protegê-lo Aham Vamos lá. É isso aí pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui na montagem do Smart Pony, Smart Pony Alcatel. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos montar aqui o Alcatel. Vamos lá. 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 vou fazer um testezinho que só para ver se ele só para ele vai ligar tá que agora eu coloquei as tampinhas aqui e esse aparelho aqui pelo jeito daqueles que só liga quando você coloca as tampinhas porque ele tem alguns contatos eletromagnéticos nas tampinhas ligou ó deixa eu carregar aqui porque esses aparelhos tendem a ser meio lentos para carregar Alcatel Alca lixo bom pessoal para ele não tava ligando a tela dá umas piscadinha e não acendia tá cheguei a ver isso depois de carregar bateria observei então dei um tratamento na tela a princípio não ficou manchado tá tem umas manchinhas mas eu não sei se é da queda se foi de um filtração de umidade mas tá recuperado do aparelho né aparelho que o usuário pelo jeito não deve ter muita grana mesmo né tá com a tela quebrada aqui ó desbloqueei vamos ver vamos testar inicialmente aqui o wi-fi vamos ver se vai funcionar vamos ver se vai funcionar e aí vamos ver se vai funcionar e aí vamos ver se vai funcionar e aí o que é isso que eu acho que não solta de cama o caraca o porquê de software é esse que mera que se mera que porcaria é essa câmera tá aqui funcionando a câmera wi-fi vamos ver o som agora é bom eu acho que de alguma coisa se funciona o som é o outro tela de brilho ó somatel nível de brilho o óbvio ó Vibracal funcionou Parece que tá tudo ok Olha só, então a princípio aqui Vamos ver qual é o modelo do aparelho aqui que eu não sei Sobre o telefone É um Alcatel 5085N Vem com o Android 6.0 Isso aí pessoal Parece que Que deu pra recuperar Nossa Começou o WhatsApp agora aqui Conectei no Wi-Fi Nossa, não para mais As mensagens chegando direto Conectei 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 O som parece meio abafado Tá aí pessoal A princípio tá ok O celular não tava funcionando E era isso Vou desligar aqui E terminar a montagem Celularzinho Que teoricamente Tudo dizia que não iria funcionar Tá aí funcionando Botar os parafusos Que faltam Conseguimos aí Ter um Sucesso No conserto desse aparelho Vamos botar aí Os parafusinhos que faltam E montar o aparelho Não tem mais O que se falar E avisar o cliente Que o aparelho que molhou O aparelho que molhou Mesmo ser dano No banho de ultrassom Ele é uma faca De dois legumes Ele é uma caixa de surpresa Entendeu Ele pode do nada Apresentar algum outro problema Então Você tem que avisar o cliente Que Pode acontecer E dizer Pelo Isso aqui nada é garantido Um aparelho que molhou Você pode dar problema Depois Às vezes Dois Três meses Depois Tem que estar ciente Disso aí E falar pro cliente Se não Já viu Se não É pênalti na certa Porque daqui Um mês Dois Dá um problema Ele vai fazer o que Vai vir de novo Em você Ó Aí Tu arrumou Não ficou bom Então tem que dar a letra Ó cara Isso aqui É paliativo Não existe serviço 100% Ao menos não Quando o aparelho Vai no freezer Esse aparelho aqui Foi no freezer Como eu citei no vídeo Acho que Alguns viram o vídeo Esse aparelho aqui A cliente Colocou no freezer mesmo Não é Não é história Pra vai dormir não Não é bicho papão É a real Entendeu? Então Você acaba Vendo que Tem que avisar o cliente Não adianta O cara não escapa De dizer algumas verdades Pro cliente Porque Não pode deixar ele achar Que 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 não vai dar problema Entendeu? Não é tis 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 Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Só um tempinho, vou no banheiro.